Música Olá, eu sou a Carolina Oliveira e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje eu converso com a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. Socióloga, a professora Maria Helena Guimarães de Castro tem longa carreira na gestão pública. Foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, entre os anos de 1995 e 2001, e secretária estadual de Educação de São Paulo no ano de 2007. Antes de assumir a secretaria, ela atuava como diretora executiva da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo. Olá secretária, seja bem-vinda ao Educação no Ar. Eu quero começar com a senhora explicando qual é o papel da secretaria executiva no MEC. Bem, o papel da secretaria executiva é fazer a coordenação interna dos programas e das políticas definidas como prioritárias pelo ministro e pelo governo como um todo. Além disso, fazer também uma articulação com os outros ministérios da área econômica, planejamento, ministério da fazenda e outros ministérios articulados com a educação, como por exemplo, saúde, desenvolvimento social e cultura, que tem áreas muito convergentes e muito integradas às políticas educacionais. O MEC, por possuir o segundo maior orçamento, é tido como um dos gigantes da esplanada. Como que está sendo essa tarefa de gerir a pasta? Olha, o MEC é extremamente complexo, muito, muito complexo. Primeiro porque envolve desde a educação infantil, a creche, até a pós-graduação, passando por hospitais de ensino, programas de residência médica, exames nacionais, como é o caso do Enem, avaliação nacional da alfabetização, por exemplo, por programas ligados a obras, tanto nos municípios como nos estados. A Secretaria de Ensino Superior, por exemplo, ela tem toda uma rede federal de instituições públicas de ensino superior, que são mais de 60, 62 universidades federais. A rede de escolas técnicas e institutos federais. Então, são 150 unidades orçamentárias independentes, independentes entre aspas, porque elas não são independentes, elas têm uma autonomia relativa, mas elas dependem do acompanhamento do MEC, porque é o MEC que define, junto com as áreas de planejamento e fazenda do governo, define os limites orçamentários, a execução, a liberação de recursos e tudo mais. Além disso, tem o FNDL, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, o Fundo Nacional, ele libera recursos para os estados e municípios, mas a partir de uma decisão do ministro, do gabinete do ministro e das áreas, das áreas FIM, como é o caso da Secretaria de Educação Básica. Com isso, há, digamos assim, uma tarefa gigantesca de acompanhar a execução do orçamento do MEC, brigar pelo orçamento do MEC, que não é uma tarefa simples, porque o MEC hoje enfrenta uma situação complicada, porque houve uma expansão muito grande das universidades federais e dos institutos federais, e isso teve um impacto enorme na folha de pagamento do MEC. As instituições federais apresentam historicamente a necessidade de um grande aporte financeiro, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma época de ajuste fiscal. Como equalizar essas necessidades? Como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, por um lado, essa expansão foi boa. Foi boa porque ampliou o número de vagas, as oportunidades de acesso ao ensino superior público. De outro lado, ela tem um impacto pesado no orçamento do Ministério da Educação, porque ela automaticamente gera, como eu disse, uma despesa obrigatória com a folha de pagamento, e sem ter professor não tem como nenhuma instituição funcionar. Eu vejo que as universidades públicas federais, elas devem se preparar, algumas até já estão se preparando para desenvolver cada vez mais parcerias. Parcerias, inclusive, com o setor privado. Até por razões de legislação, as universidades federais têm mais dificuldade. Não é por falta de iniciativa delas, é porque a legislação impede que elas tenham uma ação mais proativa, sabe, em relação a essas parcerias. Então, me parece crucial melhorar a legislação que regula as universidades federais e a própria burocracia do Estado brasileiro para que elas tenham essas possibilidades. Eu não vejo como uma universidade pública federal, hoje, ela vai conseguir fazer pesquisa só com recursos públicos. Claro que recurso público é sempre o mais importante, é o que tem maior peso no orçamento da Universidade Federal. Mas ela pode ter algum aporte externo que vai ajudá-la no processo de pesquisa. A senhora defendeu recentemente a repactuação de programas relacionados à educação básica para minimizar os impactos na redução do orçamento da pasta. Na prática, o que essa repactuação significa? Significa, sobretudo, definir critérios de transferências de recursos para os municípios e estados, como é que transfere recursos para os municípios e estados na área de educação básica, transferência de recursos segundo critérios que possam apoiar mais os estados mais pobres ou que têm mais dificuldade ou que têm os piores resultados em educação e menos aqueles que estão numa situação melhor, que têm mais recursos e tal. Uma política, digamos, redistributiva com o objetivo de combater as desigualdades educacionais. Qual a proposta do MEC para esse novo modelo do ensino médio? O que é mais importante é a flexibilização, porque hoje o Brasil tem o ensino médio que é único para todo mundo. Você entra, você faz todo mundo aqui ou fez ensino médio, tem filho, irmão fazendo ensino médio e sabe que não vai bem. O ensino médio, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio é igual para todos no Brasil e ninguém está aprendendo nada, o currículo é monótono, é pesado, é enciclopédico, academicista, não tem a ver com o mundo real dos alunos, com nada disso. Então, o que é ideal para o ensino médio? É você ter pelo menos a metade do ensino médio dedicado àquilo que é comum para a formação geral do aluno. Então, nós vamos lá definir o que todo aluno brasileiro de ensino médio deve aprender em língua portuguesa, matemática, língua estrangeira, inglês, conhecimentos gerais em história, geografia, filosofia, enfim, aquilo que é comum. E a segunda metade do ensino médio, a flexibilização do sistema, de tal modo que os alunos possam ter diferentes oportunidades e caminhos para optar. Essa flexibilização pode permitir aprofundamento na área de línguas, letras, códigos de linguagens, aprofundamento em matemática, engenharias, aprofundamento em ciências da natureza, aprofundamento em ciências sociais, aprofundamento numa área de educação profissional, ele pode escolher um curso profissional, ou fazer um curso técnico que poderá estar integrado ao ensino médio sem que o aluno tenha que cursar três anos de ensino médio com 2.400 horas em mais de 800 a 1.200 horas de um curso técnico, porque mesmo integrado, ele tem uma carga muito pesada, porque o ensino médio é obrigatório para todos. E essa proposta nossa, ela permite que o aluno chegue ao final tendo um duplo certificado. Ele vai ter um certificado de ensino médio e um certificado de ensino técnico. Eu entrevistei a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. Para saber mais sobre as ações do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima!